Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu póligo é a tua vida E nunca me cansarei E aí pessoal, quilômetro não sei qual, mas é o Parada Norte E aguardando ali o nosso amigo Estadiano chegar Ah, vamos apertar uma munheca aí, quebrou uma pistela, um abraço para a perna Ah Deus, calma com a perna ali ó Chegando, desfilando Vamos ver É isso aí pessoal Sábado abençoado aqui com mais um irmão aqui, estradejo Vou lá, até daqui a pouco Agora deu né, pessoal Olha aqui ó, mais um né Dona Ana Deixa eu inverter aqui Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pessoal Estamos aqui no Parada Norte Parada Norte Ah, mas está exibida hein Ah, meu Deus do céu Estamos aqui no Parada Norte de Saras Né, nosso irmão, nosso amigo Fabiano Gomes É, recebendo ele aqui né, pra bater um papinho, acertar a munheca, o quebra costela, abraço fraterno, conhecer o amigo Depois tem álbum, né, olha aqui ó Tem o álbum, olha lá, bonitinho né, o faroleiro, passou na prova, ganhou o certificado Agora já pode, né, já pode atuar aqui como faroleiro no trecho É, final de semana abençoado, não tivemos a oportunidade de conhecê-lo Né, na semana passada, semana retrasada já arranhou, né, a bola bateu na trave Infelizmente nós estávamos em Jardim, mas hoje deu tudo certo E aí, Fabiano, como é que estão as coisas aí? Tudo em paz, graças a Deus, prazer conhecer os amigos do grupo aí Sérgio, fez coisa grande, tudo em paz, graças a Deus E? Com essa amizade e um cafezinho aí Cafezinho nosso de cada dia aí, né, Donano? É, então mais um amigo aí, né, pessoal, que saiu aí da internet, saiu do nosso computador, saiu do nosso celular E hoje tá, né, tá aqui pra receber o nosso abraço Já recebeu e esperamos que seja a primeira de muitas E assim vai ser, né? Se Deus quiser Sejam sempre bem-vindos, né, a gente está aqui, como a gente diz, aqui tem Porto Seguro Tem dois aqui, que é meio desmiolado também, mas vocês podem ficar à vontade aí, que tá tudo sob controle Beleza, pessoal? Recepção maravilhosa Daqui a pouco a gente faz a nossa brincadeira, né, a gente faz ali o nosso álbum da fotografia E posta pra vocês verem aí a nossa confraternização Beleza, pessoal? Um abraço aí, valeu! Tudo bem bom pra vocês, até daqui a pouco Até, tchau! E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova Tchau Tchau, vai com Deus Boa viagem лом Tchau, vai em Tchau, sei, vamos lá Tchau, sei, quem eu recebe sua fé É isso aí pessoal Mais um encontro aqui com o nosso irmão Estradeiro Nosso amigo Fabiano Agora saindo Tem um descarrego pra fazer Logo ali em São Paulo E depois Vai lá pra meia água dele Porque lá também tem Porto seguro Desejando a ele aí Uma ótima viagem Que seja feliz Nosso amiguinho poderoso caroneiro Vai estar Acompanhando, vai estar iluminando Vai mostrar o caminho A ser percorrido É isso aí Fabiano Felicidades a você, obrigado Valeu Fabiano, tudo de bom Felicidades, tchau, tchau E é isso aí O parque do momento Aqui o Pará da Norte Deve ser que no sentido Sul-Norte O nosso amiguinho Daqui a pouco chegando Nosso destino É isso aí pessoal Desejando a vocês aí Um ótimo final de semana Um bom sábado Um sabadão abençoado a todos E vamos que vamos Tudo de bom Felicidades Abraço fraterno E vamos que vamos Diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem De pé diante de nós E há tempestade E aí E aí